Música Um bom dia a todos, um bom dia a vocês que nos acompanham através da rede de comunicação da Canção Nova, através da televisão, através da internet, através da rádio. E hoje, o assunto de hoje, como vocês sabem, é depressão. Depressão é uma coisa que muita gente ainda não entende. Muita gente ainda acha que depressão não é doença, não é verdade? Muita gente ainda acha que as pessoas deprimidas ainda fazem toda aquela história de estar doente só para chamar atenção. Lamentavelmente, muita gente ainda acha que depressão é frescurite, não é verdade? Só que não é. Hoje, eu quero, com o auxílio de Jesus, evidentemente, eu quero desmistificar muita coisa que se conhece a respeito de depressão. Porque a depressão não escolhe pessoas, sabe? Não tem, não tem essa. Não escolhe pessoas. Se vocês olharem na história da civilização, muitas pessoas, grandes presidentes americanos, foram deprimidos, artistas, filósofos, todos, santos, santos foram deprimidos. Ué, quem que não conhece? Não precisa olhar com essa cara de assustado, não. Quantos, quem que não conhece a história de São João da Cruz? As noites escuras de São João da Cruz, quem que não conhece? Agora, tem uma coisa. Tristeza é uma coisa diferente de depressão. Sabe? Aquela tristeza é normal. A gente tem que ser, o psiquismo normal, a pessoa tem que ser alegre um dia, tem que ter tristeza, passa por situações tristes, a gente sente. Esse sentimento é normal. O errado é você ficar com essa tristeza contínua, essa tristeza permanente que as pessoas às vezes têm, que caracteriza os quadros de depressão. Mas, como eu estava dizendo, depressão não poupa pessoas. A depressão, ela acontece em todos os... Hoje a gente sabe que a incidência de depressão aumentou muito. Primeiro porque se reconhece a doença. Antigamente ninguém falava nisso. Hoje se reconhece mais. Segundo, é que as circunstâncias da vida parecem que levam as pessoas a ficarem deprimidas. Porque os valores materiais são tão importantes nas vidas das pessoas, que a partir do momento que esse valor material desaparece, acaba, cessa, a pessoa fica vazia por dentro. E esse vazio é preenchido pela depressão. Olha, quem que não sabe disso? Os jovens hoje... O jovem mal aprende algum sistema... O sistema de informática dos jovens aprende o sistema hoje, amanhã já não existe mais. Compra um aparelho eletrônico, um celular, o número 3, já saiu o número 5, o número... Quer dizer, essa rapidez de evolução das coisas faz com que as pessoas sempre vivam querendo mais, mais, outro novo, mais novo, mais novo. Esquecem de cultuar aquilo que tem mais importante na pessoa, que é o seu lado interior, que é a sua vontade de se aproximar com Deus. Isso é verdade. O lado material é tão importante que o Deus das pessoas se torna aquele bezerro de ouro que está na Bíblia. Isso é verdade. E não é só do lado de querer ganhar dinheiro na ambição, não. Às vezes, as mães fazem dos seus filhos verdadeiros bezerros de ouro. Isso é verdade. Quem já ouviu falar da história de depressão da menopausa? Quem que está na menopausa? Já passou por menopausa aqui? Levanta a mão. A grande maioria deve ser. Vocês sabem como é difícil passar por menopausa, né? É uma fase dificílima da mulher. De repente, a mulher que era a que gerava filhos, que tinha uma função na vida, porque a mulher tem esse lado inconsciente que a finalidade da mulher é procriação. A partir do momento que parou de procriar, perdeu a função. Então, depois dos 45, quando vem a menopausa, para de dividir a menstruação, os hormônios começam a modificar. Tudo aquilo que o coração, que protegia o coração delas, vocês sabem, né? Os hormônios femininos protegem as mulheres das doenças cardíacas. Até a menopausa. Depois da menopausa, fica mais até do que o homem. Mais suscetível às doenças do coração. Então, os hormônios param. Toda aquela aparência feminina, jovem, desaparece. Então, o que acontece com a mulher, depois dos 45? Ela está gordinha, não é? Está hipertensa. O vestido já não serve mais. Por azar ainda, o marido está aposentado. Morando em casa. Como é duro, não é? O cara é chato. Tem que ser meio-dia o almoço, tem que colocar o almoço meio-dia, não é? Quer dizer, coitadinha dessa mulher. Já está faltando hormônio. Está com o peso fora disso. Está tomando remédio para a pressão alta. Está tomando remédio para a diabetes, não é? Que é assim. E do marido chato. E tem uma coisa pior. Os filhos já foram embora. Os filhos já cresceram, já casaram e já foram embora. Então, ela está naquela história da síndrome do ninho vazio. O bezerro de ouro dela, que eram os filhos, que ela vivia para criar os filhos, foi embora. Casaram e foram embora. Então, ela se sente sozinha em casa, sem nada. Vazia por dentro. E o que vai preencher uma pessoa vazia por dentro? Uma pessoa que não tem Deus no coração, é preenchida pela depressão. E é triste essa mulher, não é? É muito triste. Porque veja só. Então, o que acontece com a coitadinha? Aí, ela resolve um dia, fala, olha, sabe o que eu vou fazer? Eu vou juntar meus filhos em casa. Eu vou fazer um almoço do dia das mães para eles. O Joãozinho gosta de carne mal passada. O Ditinho gosta de peixe. Outro, quer dizer, ela faz exatamente aquilo que os filhos querem comer. Não é assim que vocês fazem? Ou eu estou falando bobagem? Chega no domingo, o que ela faz? Ela passa o sábado inteirinho fazendo comida. Já pega a toalha para putar na mesa, aquela toalha que ela tinha do enxoval ainda, que estava guardadinha lá. A louça da visita, não é? Pega aqueles copos que tinha antigos, põe os copos novinhos, põe na mesa, arruma a mesa bonitinha. Aí chega a turma. Olha. Filho, nora, genro, sogra, cachorro do genro. Chega tudo junto. Não chega aquele bando de gente. Senta na mesa, come rapidinho. Em meia hora, 45 minutos, fala, mamãe, tchau, vou embora. Vou visitar. Papai vai embora. Fica sozinha em casa. Sozinha, com a louça, cheia de louça para lavar na cozinha, não é? E pior ainda, marido dormindo no sofá, roncando. Não é mesmo? Coitadinha dessa mulher, não é? Tem que ter depressão. Não tem jeito. Então a depressão não escolhe pessoas. De jeito nenhum. Agora tem uma coisa. A negação da doença é uma coisa que eu vejo sempre no consultório. As pessoas chegam, a gente vê que está num quadro depressivo, a gente conversa, fala, olha, você está com um quadro sugestivo de depressão, você pode entrar. Eu não tenho isso, doutor. Eu nego, porque isso não é coisa de gente, isso não é doença de gente, doença de gente fraca, eu nego. Essa negação, a gente até entende. Mas está errado, você não pode negar a sua doença. Como é que você vai combater uma coisa que você está negando? Veja só, eu gosto muito de uma parte do Evangelho de Jesus, que eu nunca, eu não entendia essa parte. Mas veja só, se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês, em Marcos, capítulo 1, capítulo 2 de Marcos, Marcos capítulos 2. É aquela parábola que Jesus conta do paralítico. Jesus entrou em Carnafaon e soube que ele estava em casa. Reuniu-se uma tal multidão que não podiam encontrar lugar algum, nem mesmo junto à porta. Quer dizer, Jesus estava rezando, estava ensinando, e não conseguiu chegar ninguém lá. Aí trouxeram um paralítico carregado por quatro homens. Como não pudessem apresentá-lo por causa da multidão, descobriram o teto por cima do lugar onde Jesus se achava, e por uma abertura desceram o leito em que jazia o paralítico. Vocês lembram dessa passagem, não é? Abriram o teto, desceram o paralítico pelo teto, até onde estava Jesus. Jesus, vendo a fé das pessoas que levavam o paralítico, disse, Filho, perdoados te são os pecados. Ora, estavam ali sentados alguns escribas que diziam uns aos outros. Como pode este homem falar assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Mas Jesus, penetrando logo no seu espírito, nos seus íntimos pensamentos, disse-lhes. Por que pensais isso dos vossos corações? Ou é mais fácil dizer ao paralítico, os teus pecados te são perdoados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda. Isso que Jesus fez. Jesus chegou para o paralítico e falou assim, Levanta-te. Peça atenção. Toma o seu leito e vá para casa. Não foi isso que Jesus falou? Quando eu estava lendo essa palavra, eu falava, mas não é possível. Imagine você, um paralítico, chegando perto de Jesus. Jesus fala para você, olha, você está curado, levanta desse seu leito aí, pega a sua cadeira de rodas e leva para casa. Concordam comigo? A última coisa do mundo que eu pensaria em levar para a minha casa era a cadeira de rodas. Não é mesmo? Será que Jesus... Mas Jesus era espetacular, uma pessoa extremamente... Além de ser Deus maravilhoso como homem, era uma pessoa espetacular na parte de fazer as parábolas. Mas ele não estava errado. Demorei um pouquinho para entender. Aí fui entender uma coisa, olha. A depressão é uma paralisia que a gente vive. Não é isso? Você não consegue sair de casa, você não consegue fazer nada, você não tem objetivo na sua vida, você perdeu tudo, você está paralisado. E às vezes você nem consegue rezar. Muito menos você consegue ir até Jesus. De tão paralisado que você está. Então você precisa ter os seus amigos para levar, conseguir passar a barreira e para chegar perto de Jesus. Por isso que é importante a gente, como cristão, a gente rezar pela pessoa deprimida. Na verdade, a hora que eu estou rezando por uma pessoa deprimida, eu estou sendo aquele padioleiro, que está pegando essa pessoa e está levando até Jesus. Mas, por que que Jesus fala, leva a sua cadeira, sua cadeira de roda, sua maca e leva para casa? Porque Jesus cura a nossa depressão, Ele nos cura da nossa paralisia. Mas, às vezes, nós temos essa doença na nossa natureza. A gente tem que ter quem conviver com ela. A depressão é um caso assim. Tem pessoas que vivem a vida inteira deprimidas, porque tem um gen, um gen é genético, é familiar nisso, que Ele traz consigo mesmo. Então Jesus pega, cura essa pessoa, através do médico, através do remédio, através da terapia. Só que você não pode deixar de lado, não pode negar essa doença. Você sabe que você tem a depressão com você. Você nunca vai poder deixar ela dominar você. Mas você sabe. Então, se tem alguma situação que a gente passa mal, que a gente sabe que não vai se dar bem, a gente foge, sabe? A gente encontra uma solução para sair daquela situação. É por isso que eu aconselho a todas as pessoas que me procuram o tipo de terapia. É uma terapia comportamental. Que é essa terapia que ensina as pessoas aonde vai me doer, aonde vai me complicar. Então eu vou dar um jeito de fugir daquilo. Porque eu sei que se eu me expor, me expuser a essas coisas todas, a depressão vai vir e vai me pegar. Então, eu acho muito bacana essa passagem de Jesus. E muito bacana é isso que eu digo para vocês. Repito. Nós temos que ser os padioleiros de Jesus para os nossos irmãos deprimidos. É pegar na mão deles e levar até Jesus. É isso que nós temos que fazer. Bom, eu disse para vocês, tem vários tipos de depressão. Tem uma depressão que ela é pontual, circunstancial. Porque depressão é uma situação de perda. quando a gente perde alguma coisa, qualquer tipo de perda afetiva, econômica, financeira, moral, social, namorado, marido, sabe? Você pode passar por um quadro desse. Então, a depressão que é pontual, circunstancial, você teve um motivo, a gente trata essa depressão, passa o tempo, a pessoa melhora. E tem aquela depressão, como eu disse agora, crônica, que é aquela que a pessoa vai carregando a vida inteira. Veja só, uma vez, eu atendi uma mocinha, no consultório, agora vocês vão falar, bom, o senhor é cardiologista, o que o senhor fica tratando depressão? Não é? Eu sou médico, em primeiro lugar. Além de ser cardiologista, eu sou médico, eu sou clínico. Eu trato do corpo humano, do ser humano, de maneira global. Então, eu tenho obrigação de reconhecer uma pessoa que está com depressão. Eu tenho obrigação. Eu sou clínico. E nós, os clínicos da moda antiga, da época romântica da medicina, que via o doente de uma forma global, que conversava com o doente, a gente encaminha o tratamento. Claro, quando os casos são mais complicados, a gente pede o auxílio para a pessoa que tem especialidade. mas essa mocinha chegou no consultório com umas queixas cardiológicas. Porque quem está deprimido, que tem síndrome do pânico, não vai no cardiologista, não vai no psiquiatra de cara. Às vezes, nem sabe que está com depressão. Essa mocinha estava com queixas de palpitação, sabe, tinha falta de ar, o coração, bum, 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 batia fora do ritmo. Ela foi fazer uma consulta com um cardiologista e veio para mim. Ela disse, está do interior de São Paulo. Eu fiz todos os exames e vi que realmente não tinha nada físico. Mas, desdobrando a conversa, fui percebendo que ela estava em um quadro depressivo importante. Por várias razões. Contando, geralmente, coisas afetivas que acontecem nessa fase. Então, o namorado que não dava certo, começava um namoro, relacionamento quebrado aqui, começava outro, começava outro, começava outro. Até um dia que ela encontrou um cara que achou que era o príncipe encantado da vida dela. E, na verdade, era um tremendo de um sapo, sabe? Ela, não é o sapo que está aqui no departamento de música, não, é outro sapo, é um sapão, aquele sapão barbudo. E o sapo acabou, e o sapo, e aí ela acabou engravidando desse rapaz e, chegando, ficou feliz, porque engravidou, gostava do cara, falou, vou ter um filho desse cara que eu gosto. Mas o cara exigiu que ela abortasse a criança. E ela fez, ela abortou, ela morava em São Paulo, mas a família era fora de São Paulo. Então, não contou nada para a família. E, depois desse aborto, ela entrou numa crise depressiva terrível. Aí, o cara largou dela. Deu toda aquela confusão, entrou numa depressão terrível, porque a culpa que tem, tremenda culpa, se culpando, se culpando. De repente, sabe, às vezes acontecem coisas que só Deus sabe explicar. Às vezes você está conversando com um paciente, de repente você fala um A, o paciente escuta o B, porque Deus quer que ele escute o B. E, de repente, ela começou a contar para mim essa história do aborto que não tinha contado para ninguém. a não ser, nem para a mãe dela ela não tinha contado. Ela contou, chorou, 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 chorou. Eu vi que realmente eu tinha que ajudá-la. Eu fiz a minha medicação habitual, mas eu tive uma inspiração divina, como disse, como o padre Jonas diz, que a gente fala, quando a gente não pode falar que é o Espírito Santo que está agindo na gente, quando a gente está no meio acadêmico, a gente fala que é intuição. Isso o padre Jonas me ensinou. Então, por uma intuição do Espírito Santo, aqui eu falo para vocês, realmente eu falei para ela, olha, filha, você vai tomar esses remédios aqui, mas você vai fazer uma coisa, você vai sair daqui do consultório, vai procurar a primeira igreja que você encontrar, você vai se confessar. A moça abriu o olho desse tamanho, imagine um médico chegar para uma pessoa e falar assim, você vai me confessar agora? Doutor, não eu vou fazer. Olha, eu já estou cansada, bem assim, estou cansada, já fiz isso, já fiz aquilo, não resolveu, já, minha depressão não tem jeito, já fui no Pai de Santos, já fui não sei o que lá, foi tudo quanto é canto, mas eu vou fazer isso. Bom, ela saiu, um mês depois ela voltou. A Gisela está aqui de prova, que você viu o dia que ela chegou no consultório, como é que ela chegou. A moça falou, olha doutor, depois que eu me confessei, eu tirei um peso que eu tinha em cima de mim. Então foi Deus que está curando essa pessoa. Você vê como é importante. A depressão tem, é uma doença física, tá? É uma doença de verdade. Você tem que tomar remédio, você tem que, você tem que ter auxílio do psicólogo, do psiquiatra, mas você tem que ter Deus para resolver definitivamente o problema. Esse caso era um caso de uma depressão pontual, que ela teve esse aborto, ela não tinha histórico, familiar, não tinha nada de depressão e se curou. Se curou por causa de medicação, claro, não é um comprimidinho só que toma, isso é uma coisa longa, sabe? Mas ela não precisou tomar de novo remédio, ela se curou e ela voltou para a igreja, quer dizer, isso que é o bacana que foi. Então veja só, olha como é que Deus usa às vezes a doença, né? Deus não manda a doença para ninguém. Se você acha que Deus está te punindo, que você está deprimida, porque você está sendo culpada de Deus, está errada, negativa. Deus não está te punindo em nada, nada. Deus usa às vezes, muitas vezes, sempre, melhor dizendo, usa a doença para a gente melhorar. Isso é uma pura verdade. Isso eu ouvi do Padre Léo o dia que ele falou para mim. Quando eu cheguei para ele, falei, Padre, ele, Roque, não quero que você me engane, me diga o que eu tenho, aquele jeitão dele, todo esquisito, né? Eu falei, não, Padre, você tem um câncer que é muito grave, normalmente, metade das pessoas morrem em três meses, mas nós vamos tentar te tratar. Ele falou, não tem importância, Roque. Bem assim, ele falou, olha, eu quero aproveitar todos os minutos desse meu câncer para daqui sair um Padre Santo. Isso ele me falou e repetiu para vocês, né? Muitas vezes isso ele repetiu e a gente ouve ele falar nas pregações dele. Isso aí, hoje ele é um Padre Santo mesmo, né? É um Padre que realmente, olha como a doença faz, faz a gente crescer, faz a gente melhorar. Não é que todo mundo fique pensando, querendo que tenha doença, sabe? Ninguém é louco, maluco para isso. mas a doença é da natureza. Olha, eu tenho um filósofo, uma mulher filósofa que diz assim, olha, que até um padre nos ensinou isso, mas é de uma filósofa de mil oitocentos e pouco, que Deus sempre perdoa a gente. Os homens às vezes perdoam, mas a natureza nunca perdoa, nunca. Tudo que a gente faz para a natureza não existe perdão. Então, a doença muitas vezes é fruto da natureza, é um problema da natureza. Então, Deus não manda a doença para ninguém, Deus justamente faz o contrário, Deus pega na mão da gente para a gente transcender a doença. Então, isso é importante, porque uma das causas de depressão é a depressão espiritual. Você sabe que existe. claro, se o ser humano é corpo, psiquismo, espírito, a doença começa no corpo, começa no psiquismo ou começa no espírito. E a depressão espiritual, de origem espiritual, é algo que a gente vê muito, e muito isso dentro das comunidades religiosas, dentro de nós que professamos a nossa fé. Porque às vezes a pessoa fala, por que Deus fez isso comigo? eu faço tudo tão certinho, eu vou na igreja, eu ajudo o padre, eu comungo todo dia, eu rezo o terço todo dia, quer dizer, todos os sinais exteriores de religião, eu faço, eu leio a Bíblia, eu faço tudo o que você quiser. Mas por que Deus fez isso comigo? Deus não está fazendo isso com você, de forma alguma. Você está passando um processo que eu chamo sempre de santificação. Tudo que é ruim na vida, eu encaro desse jeito agora. Eu aprendi isso há pouco tempo, não faz muito tempo que eu aprendi, viu, Nelsinho? Não faz muito tempo que eu aprendi isso. Que tudo que tem de ruim na vida é um processo de santificação da gente. Eu vejo lá no hospital, nós estamos com um sistema no hospital que é terrível, o computador quebra todo dia. Você imagina, vocês sabem, eu trabalho no Incor, no Hospital das Clínicas de São Paulo. E eu adoro, porque eu atendo as pessoas do SUS, as pessoas pobres. Eu gosto, eu atendo de manhã, terça de manhã e quarta de manhã, estou lá no ambulatório. São 18 pacientes que a gente atende em dois médicos. E às vezes eu chego cedinho, porque eu gosto de atender tranquilo, então eu chego bem cedinho, chega lá o computador quebrado e aquela fila de doentes esperando a gente. Os coitados que chegam às quatro da manhã, que tem que pegar metrô, não sei o quê, chega lá, fica esperando e o computador quebrado. Então aí vem a ira, a ira, aí vem a ira que Tiago fala, que a gente não pode ter ira. Aí outro dia cheguei para a minha colega e falei, já descobri que Deus está deixando acontecer isso para nós, olha, é para a gente curar a nossa ira, para não ficar com raiva e que isso aqui é o processo para a gente ficar melhor. A partir do momento que nós descobrimos isso, ficou mais leve, fica mais leve, tudo mais leve. Então você não pode ficar queixando, reclamando do sofrimento. Eu não peço sofrimento para mim, eu não sou masoquista, mas quando ele aparece, eu louvo a Deus para conseguir ultrapassar esse sofrimento. Isso o Padre Léo foi um exemplo típico do que aconteceu com ele. O que aquele homem sofreu, Nelsinho está de prova, o dia que ele foi no hospital e o Padre Léo daquele jeito horrível, sofrendo, e ele lá, foi o Nelsinho tocando violão, cantando com ele, que ele melhorando, não é Nelsinho? Quer ver, o sofrimento, o Padre não parecia, e ele sofreu muito, vocês devem ter comprado o meu livro, Médico Graças a Deus, é um livro que eu escrevi, que tem aqui na Canção Nova, Médico Graças a Deus, é um livro que eu escrevi contando a história do Padre Léo, e esse livro eu escrevi com doação dos direitos para a comunidade libertânia, então vale a pena, vocês compram o livro, ajudam a comunidade libertânia, e conhecem a história do Padre Léo, que aconteceu durante a doença dele, bom, eu estou falando da depressão crônica, tem depressão que é de origem biológica, vocês já ouviram pessoas que tem problemas de tiroides, hipotiroidismo, que é muito comum nas mulheres também, nódulos de tiroides, que leva a hipotiroidismo, o hipotiroidismo leva a depressão, a gente trata a tiroides, volta, a depressão acaba, pessoas que tem Alzheimer, pessoas que tem, sabe o que é Alzheimer, aquele problema das pessoas de idade que vão perdendo noção das coisas, vão ficando fora do ar, problemas de cognição, Alzheimer, tem pessoas que tem derrame cerebral, AVC, então podem ter depressão, tem várias coisas que podem levar à depressão, mas o mais comum que a gente vê é essa depressão que chega no consultório da gente, do médico clínico, do cardiologista, do ginecologista, essa é a mais comum que a gente vê e é a mais fácil, a mais rápida. Agora, como é que eu sei que eu estou deprimido? Nesse meu livro, olha, que vocês também encontram aqui, Depressão, um sinal de esperança. Esse livro eu escrevi para você entender o que é depressão, para você ver que depressão não é frescura, sabe aquela pessoa que fica dizendo que você está fazendo frescurito para chamar atenção? Você, mocinha, não é? Que brigou com o namorado, ficou deprimido, fala, isso aí é frescura, porque brigou com o namorado. Você, pega esse livro aqui e dá para essa pessoa entender, para ela ficar um pouquinho mais informada sobre isso. Porque tudo bem, a gente aceita a desinformação, a falta de conhecimento, a gente aceita. Agora, teimosia não, teimosia não concorda. Então, compre esse livro. E aqui eu tenho um capítulo que eu falo por que eu tenho depressão. E aqui tem um questionário que você se auto faz esse questionário para ver se você está deprimido ou não. Mas, o que é depressão? Quais os sintomas? Humor deprimido. Aquela pessoa que levanta já de mau humor, triste. Aquela pessoa que chega no final da tarde, quando o sol começa a cair assim, começa a ficar triste. E dá uma vontade terrível de comer chocolate nesse horário. Sabe? É. Sabe? Não tem, mas não é brincadeira, não. Isso aí tem lógica, tem explicação. Porque quando começa a cair o sol, a gente deixa de produzir um transmissor cerebral que chama-se serotonina. A baixa da serotonina é responsável por baixa do humor. Então, é normal no final da tarde, e por que a pessoa quer comer chocolate também? Não é verdade? Ficou triste, o que a pessoa faz? Barrinha de chocolate. Verdade ou mentira? É ou não é? E quanto maior o chocolate, parece que a alegria é maior, não é? Tem lógica, porque no chocolate existe uma substância que é precursora da serotonina, que chama-se triptofano. Então, a natureza é fantástica, não é? Nessa hora, o cara ficou triste, baixa a serotonina, começa a comer chocolate para aumentar a serotonina também. Então, eu falei serotonina, que é um neurotransmissor. A depressão é por falta desse neurotransmissor, que é produzido no cérebro e produzido no intestino também. Então, neurotransmissor, serotonina, noradrenalina e dopamina. São os três substâncias que faltam na depressão. Por isso que a pessoa deprimida, ela não tem vontade de sair de casa, ela perde a concentração, ela está lendo um livro e daqui a pouco muda de... Não consegue. Está vendo a televisão? Ela está vendo a televisão só, sabe? Não está entendendo nada. De repente, esquece. É a pessoa que pode ter apetite exagerado ou pode não ter apetite. Pode ter sono exagerado ou pode ter insônia. Tem os dois pontos. E isso se persiste por mais de dois, três meses. Então, isso que caracteriza a depressão crônica. Mas, tem um tipo de depressão que eu... Uma vez, uma vez... Eu gosto de contar caso para vocês, porque se vocês quiserem aprender sobre depressão, vocês compram o meu livro e vocês vão ler lá. A parte técnica, tem a parte bioquímica, se tiver algum profissional de saúde, me vendo agora, esse é um resumo que eu fiz. Uma coisa mais simples para nós, que não somos psiquiatras. Uma coisa simples para a gente entender um pouquinho a dinâmica, a bioquímica da depressão. Mas, uma vez eu estava no consultório, me chegou uma mocinha, gordinha, que morava no interior de São Paulo, foi transferida para trabalhar em São Paulo, quer dizer, mudou o seu habitat de vida. Ela morava no interior, de repente, ela vai para São Paulo quando não conhece ninguém, só as pessoas do trabalho, e o que aconteceu? Tinha um namoradinho que morava no interior, e mudando para São Paulo, quebrou o relacionamento afetivo, quebrou o relacionamento social e familiar. Morou em São Paulo sozinha. Durante o dia, ela trabalhava normal, de repente, começou a entrar em depressão. O que acontecia? Na sexta-feira à noite, ela já começava a dormir, acordava com vontade de comer massa, pão e doce, e dormia de novo. Então, o que aconteceu? Ela engordou, evidente. E essa história da gordinha deprimida, eu conto também em um dos meus livros, porque realmente ela chegou desse jeito, uma depressão, e aos poucos eu fui conversando, fui vendo, ela me contou uma história toda de uma briga que ela teve com um padre na cidade dela, por isso que ela deixou de frequentar a igreja católica, sabe? Às vezes, as pessoas brigam com os padres, brigam com o lado humano da igreja, e esquece que você não pode brigar com Jesus, né? E naquele dia, mesmo que eu cheguei para essa menina, falei, escuta, olha como Deus usa a gente às vezes, né? Escuta, você é, Deus é mais importante na sua vida, o padre é mais importante na sua vida do que Deus? Ela falou, não, claro que não, padre não vale nada para mim, padre é isso, aquilo, falei, não, você está dando mais valor no padre do que em Deus, porque você está deixando de ir na igreja por causa de um cara, um idiota, num padre que fez esse mão de besteira com você, que o padre é tão pecador quanto a gente, às vezes até mais, mas isso não é problema nosso, nada disso, isso é problema dele com Jesus. Eu aprendi isso uma vez, que eu estava meio bravo com o padre, porque esse padre fazia, não é daqui da Canção Nova, pelo amor de Deus, hein, não sim, o cara fazia pregação e pedia a oferta e tudo mais, e depois ele ia jantar e ficava pedindo uísque importado, para o papai falar, não é possível, o cara não pode fazer isso, chegar na pregação e pedir, fazer esse negócio fora, e eu olhava e falava, não, não vou mais lá, depois eu falei, não, aí um dia eu ouvi ele falar na hora da consagração, eu estava sentado longe assim, eu ouvi ele falar, que isso seja motivo da minha, que não seja motivo da minha condenação, eu falei, opa, estou livre, não tenho nada a ver com ele, o problema é dele, não tenho nada a ver com isso, esse negócio de ficar invocado, ah, não vou confessar com o padre que ele é tão pecador que nem eu, não é o padre ali, o padre está sendo o intermediário, ali é um poste que está ali na frente, sabe, é Deus que está agindo, eu estou confessando para Deus, não para o padre, então essa menina, depois que eu falei isso, eu falei, agora você vai voltar no grupo de oração, olha como é importante um grupo de oração, vocês que são de grupo de oração, vocês têm que dá graças a Deus de poderem estar fazendo coisas maravilhosas que vocês nem sabem, essa menina morava sozinha, eu mandei ela para um grupo de oração em São Paulo, de cara, a hora que ela chegou, bem-vinda, o grupo de acolhimento, bem-vinda, ela já se sentiu o máximo, ela frequentou o grupo de oração, foi acolhida, toda a parte social que faltava nela, ela encontrou no grupo, e ali ela conseguiu o encontro importante, que é reencontrar realmente com Jesus, e ela ficou bem, até hoje, então olha a importância que tem o lado da espiritualidade, olha a importância que tem você se confessar, olha, se você é deprimida, você que me vê agora, que é deprimida, se você é católica, corra para a sua igreja nesse momento, procure um padre, confesse, tudo bem, se o padre está dormindo na sua frente, não tem importância, meu Deus, até é bom, até é bom, você conversa com Jesus direto, é verdade, uma das grandes coisas da nossa religião são esses sacramentos, meu Deus, coisas que, olha, até um dos grandes, um dos grandes psicólogos, psiquiatras do mundo todo, que foi Carl Jung, Jung, o Jung fala exatamente isso, que a igreja católica, os protestantes, deixando de lado, os sacramentais, que a igreja católica tem, perderam muitas coisas, quanta gente, que não se cura, durante uma confissão, os padres, não podem contar isso, porque é um sacramento deles, é uma, mas quanta gente, que não se cura, durante uma confissão, muita gente, essa menina, se curou, aquela menina, do aborto, se curou, na confissão, então, meus amigos, confissão, é o melhor remédio, que tem, olha, eu gosto muito, do que eu aprendi, Medigore, sabe, Medigore é um lugar, onde Nossa Senhora aparece, até hoje, e Nossa Senhora pede, para a gente fazer, as cinco pedrinhas, cinco pedrinhas, essas, que são, importantes, para você, derrubar, essa depressão, que você tem, oração, do terço, diária, leitura, da Bíblia, comunhão, diária, jejum, semanal, e faltou uma, comunhão, eu sempre esqueço uma, comunhão, diária, jejum, semanal, eucaristia, diária, leitura, da palavra, e oração, do terço, as cinco pedrinhas, que Nossa Senhora pede, para você fazer, você derruba, qualquer, Golias, da depressão, derruba mesmo, remédio, é muito importante, olha, essa história, de dizer, que a hora, que você toma remédio, você está indo, contra a sua fé, você está errado, uma pessoa, me ligou, e dei outro dia, para mim, dizendo isso, doutor, se eu tomar, esses remédios, de depressão, que o senhor, está me dando, eu estou indo, contra a minha fé, em Jesus, porque eu pedi, para Jesus, me curar, se Jesus, vai me curar, por que, eu vou tomar remédio, muita gente, pensa essa bobagem, ainda, isso é uma grande, bobagem, é uma coisa, contra a nossa religião, isso contra o que Jesus, que Deus nos ensina, olha, eu gosto muito, de uma passagem, que eu acho, importantíssima, para todos vocês, lerem, chama-se, está em, Eclesiástico 38, olha, todo mundo, devia ler isso aqui, esse negócio, de falar, não tomo remédio, de faixa preta, eu não tomo remédio, de faixa, não sei o que lá, isso é um tabu, errado, quando a gente, indica o remédio, correto, certo, com certeza, se eu tenho certeza, que eu estou dando medicamento, você tem que tomar, só que tem algumas coisas, que eu vou ensinar, para vocês, como é que vocês, tem que fazer, para tomar remédio, muitas pessoas, que me, que vão no consultório, elas podem, dar testemunho, do que eu vou dizer, daqui a pouquinho, para vocês, mas antes disso, olha, honra o médico, por causa da necessidade, pois foi o Altíssimo, que o criou, o Senhor, fez a terra, produzir os medicamentos, o homem sensato, não os despreza, o homem sensato, não despreza medicamento, se você não é sensato, você despreza, meu filho, não é o doutor Roque, que está falando não, é Jesus, é Deus, meu filho, se estiveres doente, não te descuides de ti, se você está doente, você tem que procurar o médico, olha, primeiro, antes de tudo, antes de você procurar o médico, ora ao Senhor, que te curará, afasta-te do pecado, reergue as mãos, purifica teu coração, todo o pecado, quer dizer, vai confessar, com Jesus, para Jesus, depois, oferece um incenso suave, quer dizer, faz uma oração, e aí diz assim, em seguida, dá lugar ao médico, pois ele foi criado por Deus, que ele não te deixe, por sua arte é necessária, olha só, ele fala assim, primeiro você reza, depois você faz um incenso, quer dizer, é uma oblação, e depois ele fala assim, em seguida, vai procurar o médico, ele não fala só, reza só, e não vai procurar o médico, não, ele fala, vai procurar o médico, em seguida, dar lugar ao médico, virá um tempo, que cairás nas mãos dele, vai chegar um tempo, que todos nós, vamos cair na mão do médico, claro, é óbvio, o tempo vai passando, a gente vai ficando velho, o envelhecimento é, é inexorável isso aí, sabe, não tem jeito, viver é administrar perdas, dizia o padre Léo, é isso mesmo, a gente vai vivendo, vai perdendo, perde amigo, você perde saúde, você perde riqueza, você perde tudo, tudo, a única coisa que ele não pode perder, é a fé em Deus, isso ele não pode perder, a hora que você perder a fé em Deus, acabou, aí, o encardido deve ficar feliz da vida, chamando você lá para baixo, tranquilamente, então, agora, o cristão pode ficar deprimido? Na verdade, umas perguntas que se faz, puxa vida, o cristão pode ficar deprimido? Claro que pode, cristão é gente que nem todo mundo é, a depressão não respeita nada, não respeita religião, não respeita nada, olha, vocês vão ver aqui, eu vou até ler, no capítulo 3, no livro de Jó, capítulo 3, Jó fala assim, por que não morri, no seio materno? Por que não pereci, saindo de suas entranhas? Então Jó, personagem bíblico, que pede, por que eu não morri? Porque ele estava vivendo, uma infelicidade, aquela confusão toda, entre Deus e o diabo, com ele, e ele fala assim, em Jó 3, em lugar do pão, tenho meus suspiros, quer dizer, o cara não come, só fica suspirando, e os meus gemidos, se espalham como a água, olha que situação do Jó, todos os meus temores, se realizam, tudo que ele estava pensando, de ruim aconteceu, e aquilo que me dá medo, vem atingir-me, olha que situação, do sujeito, olha, ele não quer comer, só fica reclamando, chorando, o desespero dele, em que todas as coisas ruins, estão acontecendo, não tenho paz, nem descanso, nem repouso, só tenho agitação, vocês querem situação, mais de depressão, que teve Jó? Então, ele não era cristão ainda, não é Nelsinho? Jó não era cristão ainda, era antes, não é? E olha, deixa eu pegar, deixa eu pegar outra passagem aqui, só para vocês verem, que cristão, que quem tem fé, não tem nada a ver, a fé com a doença, Moisés, olha o que Moisés falou, quando ele estava aguentando, aquele povo todo lá, que ele foi receber, as tábuas da aliança, quando ele voltou, o povo todo estava, adorando um bezerro de ouro, lembra disso, da Bíblia? Eu sozinho, não posso suportar, todo esse povo, ele é pesado para mim, Moisés dizendo, em lugar de tratar-me assim, rogo-vos, que antes me façais morrer, se achei agrado os seus olhos, a fim de que eu não veja a minha infelicidade, então Moisés, você quer mais depressão? O cara pediu para morrer, tem vários, tem várias passagens bíblicas, que mostram, a importância, como ser cristão, não quer dizer nada, Davi, você quer um exemplo melhor, do que Davi? Davi que fez aquela bobagem toda, que ficava, cobiçando a mulher do Urias, mandou o Urias para a guerra, fez e desfez, para ficar com a mulher, depois ele entra em uma depressão incrível, escreve salmos maravilhosos, o salmo 51, pedindo perdão a Deus, mas olha, o cristão pode ficar deprimido sim, porque a depressão é doença, não tem nada a ver com isso, mas, eu gosto muito também, de falar sobre, a cura, da depressão, pela palavra de Deus, olha, remédio tem que tomar, acabei de falar para vocês, e uma das coisas, que eu peço para todas as pessoas, que vão tomar medicamento, independente se for depressão, qualquer um, isso eu falo para vocês, todos aqui, você que me acompanha em casa, antes de você tomar o medicamento, você tem que oferecer, a quem fez o medicamento, que é Jesus, é Deus, que fez o medicamento, o homem foi, instrumento, é Deus que inspirou, foi Deus que inspirou, a fazer os medicamentos, o homem não faz nada, porque a gente vai, daqui a pouco passa, morre, acabou, todos os grandes aí, importantes, os mais famosos do mundo, o cara mais orgulhoso, o mais nariz empinado, da vida, que eu já conheci, dentro do meio acadêmico, de repente, o cara tem um Alzheimer, fica falando bobagem, fica, sabe, fica caindo, babando, tem um AVC, e não é mais nada, Deus é que fez o medicamento, oferece a Deus, antes de você tomar o remédio, eu sempre peço, a primeira vez, que a pessoa vai no consultório, que sai para tomar medicamento, principalmente de depressão, sabe, porque remédio de depressão, uma das coisas, as pessoas tem razão, é uma medicação, que às vezes, dá efeito colateral, antes de ter o efeito terapêutico, ele demora, às vezes, duas semanas, para funcionar, o remédio da depressão, então, eu tenho que explicar para o doente, olha, você vai tomar isso aqui, vai demorar duas semanas, parará, parará, mas às vezes, a primeira pílula que toma, já dá o efeito colateral, às vezes, o cara toma um comprimidinho, já começa a ter tontura, náuseas, sabe, começa a ter vômito, ele já para de tomar o remédio, então, você tem que explicar para ele, olha, insista, pelo menos, três, quatro dias, você vai insistindo, se você ver que não melhora, você liga para mim, que a gente vai acertando, porque hoje, existem fórmulas e fórmulas, de a gente tratar isso aí, existem até, um exame genético, para ver se a pessoa, pode tomar um determinado tipo de remédio, ou não, tem tantas coisas que tem, mas, eu sempre peço, oferece para Jesus, antes de tomar, de preferência, você leva na missa, na hora da consagração, você entrega para Deus, o remédio, e se você puder, comungue, toma o remédio junto com a comunhão, se quer coisa melhor, é Deus agindo naquilo que Ele fez, que é o remédio, contra aquilo que Ele não fez, que é a doença, faça isso, eu faço até um desafio para você, pode fazer, pode fazer, faça, depois você vai dizer, como você vai ver, que não vai ter tanto efeito colateral, que você vai conseguir, uma resposta terapêutica, mais rápida, pode ter certeza, Deus, é fiel para a gente, tudo que Ele fala ali, acontece, nós é que não ouvimos, e não entendemos, às vezes, o que Ele fala, mas, a palavra de Deus nos cura, sabe, eu tenho certeza, absoluta disso, e eu tenho prova, eu escrevi aqui, nesse livro, um capítulo, chama-se, A Cura, pela Palavra de Deus, esse livro aqui, Depressão, onde está Deus, você pode, mostrar, que vocês encontram, aqui na Canção Nova, você vai comprar o livro, você vai ajudar a comunidade também, e falando em ajudar a comunidade, eu acho que é, é um momento também, que eu quero aproveitar, de dizer a vocês, que nos acompanham, que é muito importante, a gente ajudar, essa comunidade, Canção Nova, não é, favor nenhum, que a gente está fazendo, para eles, não, é uma retribuição, do que a Canção Nova, faz, para mim, fez para mim, fez para a doutora, faz para você, é uma retribuição, não é, não estou ajudando, não é favor que eu faço, para eles, quando eu compro, ajudo, não, é uma obrigação, é retribuição, porque quanta coisa boa, não aconteceu na minha vida, a partir do momento, que eu conheci a Canção Nova, quanta coisa maravilhosa, o fato da gente, poder conhecer, Deus mais de perto, então é importante, você tem que ajudar, a Canção Nova, o ano passado, nós fizemos, um cairoso, retrasado, não é, Nelsinho, e tinha uma pessoa, em casa, uma senhorinha, assistindo, a minha pregação, aí, ela, chamou o filho, olha, vem aqui ver, tem um médico aí, falando de, de depressão, de Deus e tal, o filho, tinha depressão grave, foi lá, ela morava, num apartamento do lado, foi, sabe daquele jeito, eu vou, tá bom, mãe, eu vou, chegou lá, disse que viu um cara de branco, falando um monte de bobagem, que ele, segundo ele falou para mim, mas que ele gostou, daquilo, e depois ele apareceu no consultório, olha que coisa, importante, por isso que eu estou contando essa história, que você tem que ajudar, não deixar a Canção Nova sair do ar, tem que ajudar, esse cara chegou no consultório, falou assim para mim, olha doutor, eu resolvi dar uma chance, na minha vida, depois que eu vi o senhor, falando, sobre, sobre depressão, e o diácono, Nelsinho, fazendo a oração, sobre, sobre, sobre a depressão, eu resolvi dar uma, uma chance para mim, eu tinha comprado um revólver, para me matar, eu deixei esse revólver do lado, e vim aqui, veja como é importante, a evangelização, da Canção Nova, para todos nós, veja como é importante, às vezes, claro, a gente não vai lotar o rincão, de gente para, falar sobre depressão, nós não vamos lotar rincão, tem gente com depressão, que não consegue sair de casa, por isso a importância, da televisão chegar nas casas, nos hospitais, nos presídios, as pessoas não tem como vir aqui, duvido, a depressão é uma doença, tão cheia de tabu, que ninguém vai dizer, eu tenho depressão, eu tenho depressão, ninguém fala, todo mundo esconde, quando fala, aquele cara deprimido, meu Deus do céu, o cara tem depressão, não é isso? Então a importância, da gente chegar, através dos meios de comunicação, em vários e vários pontos, de todo mundo, quanta gente na Europa, não aproveita isso? Na Europa, aquele frio intenso, o cara brasileiro, morando sozinho, entra em uma depressão grave, e olha, suicídio acontece, na depressão, acontece, uma das coisas, que a gente tem que fazer, quando a gente vê, pessoa deprimida, falar que vai se matar, é levar, correndo para o psiquiatra, correndo, não é devagarzinho, correndo, porque ela se mata mesmo, uma vez, eu estava em casa, de repente, toca o telefone, doutor Roque, uma mocinha, que, Gisela e eu tratávamos, lembra? doutor Roque, eu estou no décimo andar, da minha casa, eu tratava mais, do pai dela, depois o filho, dela, eu estou no décimo andar, da minha casa, na frente da janela, minha vida não tem mais sentido, eu vou me jogar, você imagina, quase que eu caio duro, porque que eu ia, imagina, vem aqui amor, você vai contar, vem aqui, vem aqui, aí eu chamei a santa, a mulher que está comigo, falou assim, filha, Gisela, faz o seguinte, conversa com ela, enquanto eu vou chamar o pai, pelo outro telefone fixo, e vou mandar ele arrombar a porta, para pegar a mulher lá, conta. Realmente foi um, olá, bom dia, realmente foi um caso impressionante, mas esse foi um caso, que foi uma depressão, que ela teve, em decorrência do efeito colateral, que tem um remédio estético, que eu não vou aqui estar falando, nome para fazer propaganda, mas está lá na bula, pode dar depressão. Porque as mulheres usam muito as mocinhas, que tem a pele meio feia, fica usando esse negócio aí, que, né? Que inclusive precisa avisar, assinar um termo, que você não está querendo engravidar, porque ele é realmente teratogênico, isto é, se você engravidar, você pode ter um bebê com defeito. Então, esse medicamento, ele tem na bula, pode causar depressão. E aí entra o que o doutor Roque falou, cada pessoa é uma. Então, tem pessoas que têm uma genética, que esse medicamento, ele faz o quê? Ele aperta o gatilho. E foi exatamente o que aconteceu com essa moça. Então, as pessoas hoje, eu vou falar mais tarde sobre isso, elas querem as coisas imediatas. O que aconteceu com a moça? Então, aí ela teve uma depressão imensa, e, primeiro, eu, o que que você... Ele quer que eu conte, mas do jeito dele. Mulher fala demais, está louco, não é possível. Não dá, não dá, fala muito. Não, eu quero que você conte, que você salvou a minha vida ali, salvando a minha vida na moça. Porque eu falei para ela assim, olha, pelo amor de Deus, reza com a moça aí. Não, é verdade, mas eu preciso contar esse detalhe, que eu não ia contar na minha palestra que existem remédios estéticos. Não, não ia contar, foi graças a que você chamou que eu estou contando. E, realmente, daí, como eu também tratava dela, etc e tal, quando ela ligou e o Roque me passou o telefone, então, eu tinha intimidade, espiritual, vamos chamar assim, para conversar com ela e falar, escuta, vamos rezar. E começamos a rezar juntas, que foi o tempo que o Roque teve através do telefone, do pai dela, mandar arrombar a porta do quarto e salvá-la e ela foi internada imediatamente. Você veja só. Obrigado, obrigado. Não, essa moça ia se matar mesmo, sabe? Você vai dizer, ah, quem disse que vai se matar? Às vezes fala, é que nem peru que morre na véspera. Negativo. Conto, uma vez eu estava, eu tinha um pronto-socorro e um paciente meu tinha sido operado do coração e tinha tido alta. Geralmente, no pós-operatório de cirurgia cardíaca, a pessoa pode entrar em depressão no terceiro, quarto dia. Esse paciente já tinha tido alta, estava em casa, aí teve um chamado urgente. E eu peguei a ambulância e fomos. Ela em Santo Amaro, eu nunca mais esqueci, Santo Amaro, era um sobrado que tinha, sabe aquelas, aquelas sobrados que tem aquelas escadas de madeira, faz um L assim? Eu cheguei lá, ele estava enforcado, ele estava enforcado, pendurado no balaústio da escada. Ele mediu exatamente a altura dele, a altura do balaústio até o chão, para dar o espaço para ele poder se enforcar. Então, depressão leva a suicídio mesmo. E a gente precisa tomar muito cuidado quando a pessoa fala isso. Uma coisa que você não pode falar para deprimido é assim, olha, você tem tudo, não é assim? Ah, você tem um marido que te dá isso, te dá carro novo, você tem uns filhos que cuidam de você, você tem uma mulher que não sei o que lá, você tem um namorado que não sei o que lá, não é isso? Vamos sair, vamos sair, você é forte, na nossa família não tem essa coisa de gente fraca, você é forte, vamos levantar, sai daí, fora de frescura. Não faça isso. A pessoa está ali, ela está porque ela não tem força, ela está faltando neurotransmissor para ela. A pessoa que tem depressão, ela tem doença mental, mas ela não é retardada mental, põe isso na cabeça. Ela não quer sair porque ela está doente, ela não tem força. Não force para sair, vai estragar mais ainda. Não leve papá de benzer, exorcista, sabe? É outra coisa ruim também. Ah, você está em depressão porque você tem um espírito em você. você imagina, a pessoa deprimida já está com autoestima lá embaixo. Geralmente em depressivo é assim, autoestima lá embaixo, cheio de culpa, culpa de tudo a coisa, aí você chega e fala ainda que a pessoa tem um espírito ruim lá dentro, aí que ela se sente a pior coisa que tem. Aí vai no padre que vai fazer um exorcismo, aí acaba de ferrar de vez tudo. Então negativo, não faça isso. O que você tem que fazer é o que Jesus contou na parábola do paralítico. Você tem que pegar, rezar por essa pessoa para ela ir até os pés de Jesus. Isso é ser cristão de verdade. Isso é o amor cristão que nós temos que ter. Mas, eu estava te contando para vocês, de Medigore, e contando que uma vez eu estava estudando sobre... que eu comecei a receber doentes no consultório bastante com depressão. Falei, bom, que é claro, a partir do momento que a gente conversa mais com o doente, que a gente pergunta sobre a vida do doente, ele se abre, e vai contando. E você vai reconhecendo. Eu fui estudar depressão, porque eu via que era tão frequente. Nossa, a mocinha chegava lá, a palpitação, por trás tinha um bicho de depressão. A senhorinha lá, que estava lá com menopausada, mesma história. O cara que chegava, que perdia o emprego, a pressão subia, estava lá, monstro da depressão atrás. Fui estudar. Então, a depressão, na verdade, tinha três pilares que eu via. Primeiro, que era a ansiedade. Ansiedade, o que é? É o medo do futuro, do amanhã. O que será? O que eu vou fazer amanhã? O cara aposenta, fica em casa, o que eu vou fazer amanhã? A não ficar enchendo o saco da minha mulher. A única coisa que o cara aposentado faz é isso, ficar enchendo a paciência da mulher em casa. Eu sou aposentado também, mas não enche a paciência sua, né? Eu sou aposentado, claro, trabalho, sou aposentado, mas trabalho. Mas, ansiedade, aquela coisa do amanhã, a mulher preocupada com o filho não chegou, né? E normalmente, a maioria das preocupações nossas não acontecem. Você já viu? Você pensa tanta coisa, ruim, 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 não vem. Graças a Deus, né? Que a coisa não acontece. Ansiedade, é o medo do futuro, perspectiva do amanhã. Melancolia, é outro sintoma que dá. Aquela tristeza, aquela coisa, sempre está ruim, sempre está triste, chega tardezinha, dá vontade de chorar. A pessoa que sente, qualquer coisinha chora. Essa instabilidade emocional muito grande, essa instabilidade de humor muito grande, né? Fica triste. Melancolia. E uma coisa que todo deprimido eu percebia que tinha, culpa, sentimentos de culpa. É impressionante, as pessoas deprimidas se sentem culpadas por tudo o que acontece no mundo. Morre um chinês na China, a pessoa se sente culpada. Ela se sente culpada por estar doente, por estar fazendo um peso na família, isso também. Ela se sente culpada por não conseguir fazer nada, e vai se afundando. A autoestima lá embaixo, o rebaixamento moral enorme que tem. E nessa época, eu também estava lendo meu primeiro contato com a carta de São Paulo aos filipenses. Paulo escreveu essa carta para a comunidade de Filipos, que era uma cidade muito importante na região do leste para o oeste do Império Romano. E por ali passavam muitas as caravanas, levando as iguarias, todo é um tráfego de comércio muito grande. E ali tinha muita gente, muitos filhos, começou a igreja, a primeira igreja cristã, foi feita em Filipos mesmo, por Paulo, acho que 50 depois de Cristo, por aí. Mas, Paulo estava preso quando escreveu essa carta. Ele estava numa masmorra, preso. E lá ele escreve assim, não vos inquieteis, entregai ao Senhor as vossas preocupações. Você imagina um cara preso numa masmorra, embaixo da terra, não sabia o que ia acontecer amanhã. Esse cara que deveria estar morrendo de ansiedade, não é verdade? Você que está com depressão agora, você também está assim, você está numa masmorra, você está presa, você está ali grudada, você está impossível, você não consegue sair dali. Mas, Paulo fala para vocês, Jesus fala, não vos inquieteis, entregai ao Senhor as vossas preocupações. é muito difícil a gente assimilar essa palavra quando a gente está passando um quadro de ansiedade, é difícil. Mas, se aos poucos você vai entendendo. Eu pensava assim, bom, Paulo não era louco, não era um débil mental, porque um cara que está preso, falar isso, não vos inquieteis, só pode ser louco, pela nossa lógica. Muito pelo contrário, Paulo foi o balaústre do cristianismo, Paulo foi o que levou o cristianismo, espalhou o cristianismo também, não é? Então, se Paulo falava isso, por que eu não vou fazer igual? Paulo fala também em Gálatas, não é? De que, que Jesus, não, imitando, imitar Jesus, imitando Cristo. Então, se eu posso imitar Paulo, posso imitar Jesus, eu tenho ordem para poder imitá-los. Por que eu não faço isso? Por que eu não digo, olha, na hora da ansiedade, você fala, Senhor, me ajuda, não vos inquieteis, entregai ao Senhor as suas preocupações, entrega ao Senhor as minhas preocupações. E na depressão também tem a melancolia, não é? Da tristeza, aquela coisa chata. Na carta de Paulo ao Silipense, está assim, alegrai-vos no Senhor. Como é que uma pessoa presa ia dizer alegrai-vos no Senhor? Como é que uma pessoa numa depressão como você está agora, vai dizer alegrai-vos no Senhor? A alegria de Deus é uma coisa de dentro, você tem que aproveitar essa depressão, a depressão é uma coisa que a gente tem que aproveitar, ela não é dada por Deus, mas aproveite essa depressão, olhe para dentro de você mesmo, veja se não está faltando nada, vê se você não está exagerando nas suas metas, vê se você não está querendo demais para você, vê se você não está querendo ser muito santo, vê se você não está querendo muitos bens materiais, a sua meta deve estar exagerada, as metas tem que ser de acordo com aquilo que a gente pode fazer, para você não entrar em depressão, alegre-se, alegre-se no Senhor, Deus não te abandona, jamais vai abandonar, e nessa mesma carta, Paulo fala assim, prescindindo do passado para viver o que te resta pela frente, prescindindo do passado para viver o que te resta pela frente, é isso que o deprimido faz, fica lembrando só coisa ruim, o passado não é nosso, o passado já foi, o passado é do encardido, é o encardido que fica buzinando no nosso ouvido das coisas do passado, para a gente reviver, rememorar essas coisas do passado e sofrer de novo, não adianta, o passado não volta, graças a Deus que não volta, se você ficar vivendo, olhando para trás, você vai virar uma estátua de sal, estou repetindo o que o padre Léo falava, vira uma estátua de sal, estátua, aí vai, doutor, minha vida não progride, minha vida não vai para frente, é claro, você virou uma estátua de sal, você está em uma estátua porque só vive para trás, você mamãe que fica olhando para trás, porque meu filho fazia isso, meu filho, seu filho é diferente, mudou, não olha para trás, vão olhar para frente, o que resta para nós, a nossa vida, então as nossas metas, não exija dos outros demais, uma das coisas que leva a isso, é você querer que os outros sejam que nem você, não é, cada um é filho de Deus separado, então não tem, não tem diferença, eu queria pedir para o Diácono Nelsinho vir aqui comigo, a doutora vir aqui também, porque nós vamos fazer uma oração para as pessoas com depressão, você meu amigo que está em casa, minha amiga que está em casa, chega perto da TV, vem chegando, vamos chegar perto, vocês aqui, se quiserem chegar perto aqui do palco, as pessoas que sentem necessidade, cheguem perto, cheguem perto que nós vamos, o Diácono Nelsinho vai fazer uma oração, vamos tomar posse da reação nesta manhã, você pode até ficar em pé, quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai, quem me segurou foi Deus, quem cuidou de mim foi Deus com seu amor de Pai, quem me amparou foi Deus e nós pedimos Senhor, todas as pessoas que apresentam-te hoje, o seu sofrimento, o diagnóstico certo é a base para uma cura certa, obrigado para as pessoas que conhecem Senhor, eu tenho esta doença, e eu quero ser curado dela, então a partir dos que estão aqui, cura Senhor, ilumina, ilumina essa enfermidade, ilumina Senhor para que possam conseguir sair dessa situação que estão prisioneiras, estão amarradas, que querem se libertar e não conseguem, como que afogados numa lama, num brejo e não conseguem sair, mas a Canção Nova abre esse espaço hoje para elas que estão aqui e para essa multidão que reza conosco em casa, eu e minha mãe que está ligada lá, minha mãe está assistindo o programa, tantas pessoas de nossa família, pessoas queridas, sacerdotes, irmãs, pessoas de comunidade em depressão, nós pedimos Senhor por essas pessoas, seguras pelas mãos Senhor, guardas, liberte-as Senhor Jesus, que elas deixem se auto-medicar e providencia Senhor Jesus um médico na situação tão difícil do nosso país Senhor Jesus, onde o médico motor saviólico elas são raridades, mas tem muita gente boa fazendo o bem para esse mundo afora Senhor, abençoa então essas pessoas e liberta Senhor, Senhor então abençoe você aqui, abençoe você em casa, Senhor abençoe você onde você estiver agora, cortando as correntes que amarram a sua vida, libertando toda a sua vida, todos os sentimentos de morte e angústia que te acorrentam, que te prendem, liberta Senhor Jesus, liberta teu povo, liberta os homens, mulheres, crianças com a tua graça, o Senhor esteja convosco, pela poderosa intercessão de Nossa Senhora, aquela que soube ficar em pé diante dos grandes sofrimentos que passou, Deus abençoe, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, dá um abraço para pessoas, você nem conhece, fala, tenha fé meu irmão, tenha fé minha irmã, a fé é a porta da cura, Deus abençoe, Deus guarde, cantemos, quem me segurou foi Deus, com seu amor de Pai, quem me segurou foi Deus, quem me compreendeu, quem me compreendeu, foi Deus, quando eu chorei demais, quando se perde alguém, parece que se perde ao Pai. canção nova play.com, assine já!